Tempo de pescar! É tempo de pescar naquilo rio Araguaia mandando em pista. Daqui a pouco nós vamos pular dentro dessa canoa. Né, Brasil? Daqui a pouco nós vamos pular dentro dessa canoa aqui. O peixe tá esperando, é tempo de pescar. As piraíbas já te esperam. Hoje você vai dar um beijinho numa piraíba. Maravilha! Vamos! Vamos! Bora! Bora! Oxa! Paulinho! Vai buscar o peixe pro jantar! É bonito, né? É bonito. Tempo de pescar! Chama! Bora, bora! É tempo de pescar. Vamos em busca do peixe agora, ao vivo! Direto do Araguaia! É, amigo! É, amigo! É! É! Essa praia Voltando de areia Estamos aqui no meio do rio Araguaia Aqui na emenda do rio Araguaia Com o rio das mortes O Brasil Quem mora naquela casa? Amigo, quem é eu não sei Eu sei que ele foi contemplado com o quadro Visita premiada Encosta lá a pirangueira Você acha que a gente vai lá na casa dele? Mostra a maravilhosa do mundo É do seu padrão, do jeito que você gosta Eu gosto disso aí Encosta lá meu amigo Encosta lá Guardo visita premiada Põe o carijó pra poder cantar na panela Põe o carijó que nós tá chegando Vamos ali tomar um café Será que o pessoal faz um café pra nós? Um pão de queijo Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta Encosta Olha o franguinho lá Olha o franguinho, olha o franguinho, caipira Olha lá o franguinho Olha os carijó Eu gosto é disso Mais um quadro visita premiada Chegando aqui agora o embaixador Vem visitar Vem visitar esses Esse pessoal aqui no Araguai Nós estamos aqui em São Félix do Araguai Olha lá Vamos ver se sai um cafezinho Um carijó Vamos tentar botar um carijózinho da panela amarela Boa tarde pessoal Quadro visita premiada Tem um cafezinho pra nós tomar aí? Gustavo Vamos lá, vamos lá Vamos subir lá, vamos lá Nunca chegamos até aqui Primeira vez, vamos lá vamos lá olha o carijó olha o carijó da canela amarela isso é que é vida maravilha é disso que eu estou falando meu amigo olha o campeão aqui, o maior pescador do rio araguaia é este Geraldo Pinheiro olha o cachorrinho ali olha parece que a churrasqueira está acesa Gustavo não é possível para um café aqui aí com a visita premiada olha as carijó olha o pôr do sol isso aqui que eu chamo de felicidade que eu chamo de alegria as pessoas são felizes com o que tem, com o que ama e é isso aí, seja feliz você também queria ouvir uma música dele pessoalmente qual você quer ouvir amor? a música mais antiga que tu tem eu esqueço o nome dela a primeira música que tu gravou inventou os amores refém, rosas, vestes e vinhos isso por você eu mudo o jeito de viver vou ouvir vinil em vez de ouvir ceder por você eu deixo a badalação faço serenata, voz e violão vai ver essa cidade pra morar no canto faço penitência, troco até... quadro visita premiada e aqui a gente vai ficar aqui pelo menos uma semana é, do jeito não, questão de carijó da canela lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela essa é a fome amor, viu? olha aí coisa boa, o café quase no jeito ali viu? agora eu já tomo o café cara, se tu souber o tanque eu sou tua fonte, não acredita as músicas que eu tenho a maioria das músicas que eu tenho aqui é só sua olha aí boteco Gustavo Lima eu sou fanático é o boteco do Gustavo Lima inclusive vai ter em Boston, né Brasil? é isso aí dia 15 de agosto é 15 ou 16? 16 porque aí você não faz um show pra nós aqui assim, quando vocês vêm assim com o turismo então você não faz um show aí pra nós na praia eu vou esquematizar pra nós fazer um show aqui direto do Araguaia não é nada, né Brasil? é isso aí não vai promover o show pra gente pronto, deixa comigo pra natureza prepara no celular ali pra fazer uma fotografia olha aí que marca que é essas pimentas? essa vem aqui a peito de moça essa daqui é um apelido muito é engraçado essa daqui se chama bunda de véi que o povo fala bunda de véi, brava? ela não arde, ela queima sério? ah não, mas aí ela não arde ó, ó, ó cuidado aqui ó aqui é a artinha do Bahia sabe o que eu gosto mesmo? praia cana pé de tucum sabe o que eu gosto mesmo? o que eu gosto, Brasil o que eu amo é isso aqui, ó capim de cheiro esse aqui, o chá desse aqui não existe é o melhor do mundo ó o cheiro erva cideira não, esse aqui se chama capim de cheiro ó o cheiro ó o cheiro capim de cheiro, gente gostava do Lima falando que ama capim de cheiro adoro um chá de cique maravilhoso gente, olha pra esse homem gente, na roça estamos ao vivo aqui ao vivo, Brasil o cafezinho ficou pronto direto do Rio Araguaia quadro visita premiada o Rio Araguaia foram primeiros a testemunhar olha aí o Gustavo Lima já tomou café eu já é a melhor coisa do mundo é o melhor eu só não peço com você porque infelizmente você não é um peixe te fala aqui você tá acostumado a pegar muito qual o maior peixe que você já pegou aqui dentro desse rio o pirarara com as quilos uns 20, 30 quilos se dá trabalho meu irmão o peixe que mais briga é na linha se tu tiver com a linha fina ele tora ela ainda te deixa só com um toque de linha na mão é isso aí, né Brasil é se Deus me desse eu queria um cavalo bondigado três fazendas dentro da ilha e um rapaz bonito pra me cheirar todo dia esse é o quadro visita premiada direto aqui do rio araguaia casal abençoado o riacho quando seca deixa eu lavar no porão a menina nova quando me já faz um buraco no chão Gustavo Lima dá força que vem de dentro da boca do seu camarão fala pra mim fala comigo bebê chega ao fim aqui mais um quadro visita premiada hoje nós íamos visitar aqui no rio araguaia opa opa segura segura oi moçada Gustavo Lino indo embora acabando de entrar na loja um abraço pra vocês verem o santo que